E a gente já vai bater um papo a partir de agora com a presidente estadual do Partido Verde, Tereza Brito, está aqui conosco. Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, querida. Bom dia, Elivaldo. Bom dia, telespectadores. Bom, a gente está num momento aí de muitas escolhas, decisões, conversas, conjecturas, posicionamentos e o Partido Verde tem sido alvo de muitas investidas por parte de alguns partidos, especialmente o PT, da base que vocês pertencem. E eu queria entender um pouco como é que está a decisão, como é que estão os rumos do partido nesse momento, em relação à próxima eleição. Não, porque a gente sempre está falando do futuro. Política fala do presente, mas também fala do futuro. O partido, ele vai seguir com essa decisão de uma candidatura própria, como já foi anunciado recentemente? Sem dúvida. Esse projeto das candidaturas próprias dentro de uma federação, candidatura própria do PV na federação, é um projeto nacional, mas também um projeto local. O projeto nacional, ele veio diante de todo um histórico de trabalho e de uma perspectiva real que se tem em Teresina. A relação Tereza Brito com Teresina. Nós fomos, eu fui vereadora, quatro mandatos, muito presente nas comunidades, muito presente no parlamento, participando das principais pautas da cidade. O meu histórico da política, dentro dos movimentos sociais da Igreja Católica, na luta pelos sem-teto, na luta mesmo pelo social, depois na área ambiental, e aí seguiu para a área da saúde. Então, assim, uma vereadora muito atuante na capital. Inclusive, os 14 anos que fui vereadora, eu fui a vereadora mais atuante da capital. E isso me permitiu chegar à Assembleia Legislativa e esses votos, a maior parte, foram da capital. Tanto em 2018, que eu fui eleita, quanto, agora que eu não consegui, mas muito bem votada em 2022. Então, isso não é uma coisa assim que nasceu da cabeça de uma pessoa, mas de um conjunto. Também das ruas, Terezina, eu sou recebida com muito carinho, com muito amor, com muito respeito, por onde quer que eu ande ou o meio que eu estou. E não só Tereza Brito aqui na capital, como também a nível nacional. Nós temos a deputada Eudiane Macedo, no Rio Grande do Norte, na capital. Inclusive, lá também o governo estadual é do Partido dos Trabalhadores, é uma governadora, né? E nós temos outra pré-candidatura consolidada em Cuiabá. Mas nós estamos avançando mais no Brasil e aqui no Piauí. Por exemplo, Parnaíba, nós temos um projeto de também ter candidatura majoritária em Parnaíba. Certo? A coisa não... Assim, todos os partidos políticos, eles mesmo estando numa federação, eles têm que ser respeitados dentro da federação. É importante colocar aqui as federações, no caso a PV, PT, PCdoB, nas cidades, a partir de 200 mil habitantes, ela passa pela executiva municipal, ela passa pela executiva estadual, certo? E vai para a federação nacional. Então, não é só a federação que decide... Não é só o âmbito municipal que decide... Não, não é só o âmbito da federação. Da federação, não vai além, não é? Não, ela passa pela decisão também dos diretórios, tanto do municipal, por exemplo, do PV, PCdoB, PT, estadual e vai para a nacional. Então, é um caminho muito longo a percorrer e eu não vejo porquê nenhuma pressa nesse processo, que anteciparam demais, tá? Então, as pré-candidaturas, elas vão continuar. O Partido de Trabalhadores vai ter, vai lançar o pré-candidato, que todo mundo já sabe aí, né, quem é. E o PV tem sua pré-candidata aqui, em outros estados também, como eu acabei de falar. E vamos seguir, já vamos iniciar com um grupo técnico preparando um projeto de governo para Terezina. Vamos seguir com as plenárias nos bairros de Terezina. E assim será aí no Rio Grande do Norte, assim será em Cuiabá, assim será em Parnaíba, que é uma grande cidade, né? Tem mais de 100 mil eleitores. Agora, dois fatos marcantes, marcantes esta semana, envolvendo o PV, presidente. O primeiro, numa audiência da senhora com o governador Rafael Fonteles, que é, do ponto de vista político, o padrinho político da pré-candidatura do petista Fábio Novo. Aí está o momento dessa audiência, que foi na segunda-feira, na manhã de segunda-feira. E logo depois, ocorreu também na Câmara Municipal, a manifestação da vereadora Pauliana Rocha, que é do PV de Terezina, manifestando apoio à pré-candidatura, uma adesão dela à pré-candidatura do petista Fábio Novo. De certa forma, a sua audiência com o governador e depois a adesão de Pauliana Rocha a Fábio Novo, esses momentos interferem na estratégia do PV que a senhora defende para Terezina. Ó, com relação ao fato da vereadora, eu vou manifestar às 9 horas numa coletiva, lá na sede do partido. Com relação à minha relação com o governador Rafael, desde o início, ela sempre foi muito respeitosa, sempre foi muito, me atendeu muito de forma carinhosa, me ouve, eu falo o que penso para ele, como eu penso a política, como eu faço a política, e ele respeita muito os meus posicionamentos, até pelo histórico de vida que eu tenho na política, de ser uma pessoa de posição, de ter lados, de defender aquilo que eu acho que é importante para a cidade, para o estado do Piauí, para o Brasil, que além de presidente estadual, eu também sou dirigente nacional, sou vice-presidente do Partido Verde e interajo todos os dias com os verdes brasileiros. Então, eu estou aqui representando não só a estadual do Piauí, mas Brasil. Eu falo em nome do Brasil, o Partido Verde Brasil. E aí, isso não muda nada, essa relação que nós temos administrativa, onde ele busca fazer uma gestão boa, a gente percebe na área ambiental, eu dizia e digo que o governador vai se destacar, já está se destacando, não só no Piauí, mas no Brasil. A vereadora pode ser punida? Eu já falei que eu só vou me manifestar com relação à vereadora às 9 horas da manhã, porque eu tenho um compromisso. Mas isso provoca uma marcha dentro do partido? 9 horas da manhã vocês vão tomar conhecimento do que... A gente tenta não antecipar. Eu peço desculpa a vocês e aos telespectadores, mas às 9 horas da manhã nós vamos dar uma coletiva, a gente marcou essa coletiva, em respeito a toda a imprensa, piauiense, nós vamos falar sobre esse assunto lá na coletiva. Além disso, outros fatos também, do que nós pretendemos, nós é o grupo. Ontem saiu uma carta, ontem saiu uma carta aberta da executiva municipal, da executiva estadual, está certo? Então, assim, isso mostra que nós temos toda a solidariedade, deve sair também uma manifestação nacional também do presidente, com todo um grupo que vê o partido, pensa o partido, crescendo no Brasil e que vê aqui Terezina como uma perspectiva real. Nós temos pesquisas internas, porque as pesquisas que têm sido apresentadas aí, a gente sabe que são maquiadas, então, são para favorecer a... E aí, nós queremos que seja algo feito. E essas pesquisas, nós temos... O PV Nacional, ele monitora o Brasil todo. Então, é isso. Vamos em frente. Vou até reforçar aqui a pergunta que o Elivaldo fez. A gente sabe que realmente anteciparam bastante os anúncios de pré-candidaturas, então, muitos partidos já estão pensando em pegar essa mesma velocidade. Vai ter realmente um anúncio por sua parte, de sua parte, pela sua pré-candidatura? Essa... Um ato, sim, mas... O ato oficial. Nós vamos... O ato oficial já foi dado a partir da carta, né? Ah, tá. Aquela carta, ela oficializou totalmente. Se trata do Diretório Municipal e Estadual. A nível nacional, também já teve a manifestação nacional a nível de Brasil. Mas, sem dúvida, é possível, sim, se fazer um grande movimento também aqui na capital com mais lideranças nacionais, que eu já sou, mas outras que poderão vir aqui dar esse apoio. E a relação com o PT também continua? Sim, a relação com o Partido Trabalhador, normal, sem nenhum problema, sem nenhum conflito, respeitando o espaço deles e eles respeitando o meu. É isso que nós queremos daqui para frente. Cada um vai cuidar do seu projeto e lá na frente, vamos ver o que vai acontecer. Porque, a partir do momento, eu sei que é um jogo, de certa forma, desigual, mas, com o nome que nós temos em Teresina, com o trabalho que nós temos em Teresina, a história que nós temos de relação com Teresina, de seriedade, de trabalho, então, e o conhecimento, e nós vamos ao encontro das pessoas a partir de agora. Quem não conhece a Tereza Brito, uma mulher determinada, trabalhadora, uma mulher ativa, proativa, que não cansa? Então, essa mulher, carca e viva, firme, e vai seguir as diretrizes partidárias e da população, principalmente, população que chama, população que pede, população que acolhe e que quer uma Teresina melhor, que nós sabemos as condições que se encontra a Teresina hoje. Esse chamamento, ele já vem desde 2020, nós renunciamos naquele momento, agora não vamos renunciar, de forma alguma, vamos tocar para frente e ver o que vai acontecer. Se Teresina quiser, aí nós vamos subir, 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 nas pesquisas, as pesquisas que não são maquiadas, então, até lá, muita água vai rolar. Tá certo, deputada, muito obrigada por ter vindo até aqui a Notícia da Manhã, conversar conosco e um ótimo dia para você. Obrigada a você, querida. Um fim de semana também. Obrigado. e um fim de semana também. e um fim de semana também. E um fim de semana também.